Concentração da Cruz Maltina, fala Flavinha! Minha de bateria, Mila Ribeiro. Mila, fala pra gente, essa fantasia maravilhosa que você está vestindo, o que representa hoje essa fantasia aqui no desfile da União Cruz Maltina? Bom dia a todos, quero dizer que eu estou muito feliz de estar desfilando mais um ano com a União Cruz Maltina. Eu venho representando a rainha das sete encruzilhadas, é uma bomba gira, né? Já estão falando do pai Santana, então nada mais luz que vir como uma rainha da bomba gira, uma rainha das sete encruzilhadas. Você pode dar uma sambadinha pra gente, então, pra gente já ter um prenúncio do que vai vir por aí? Lógico, prazer. É isso, Mônica, muita animação e empolgação aqui pra entrar na avenida. Voltamos com vocês aí no estúdio.